Você chegou ao canal Descomplica Tech, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A13. A dica é sobre como você ter o widget do Google Fotos aí na tela inicial do celular. Ele tem um recurso nesse aplicativo que é bem legal, ele traz aí as fotos como recordações e fica direto aqui na tela de início. É assim, se eu clicar aqui para cima tem a pastinha da Google e na pastinha da Google ele traz alguns apps. E tem o app Fotos, que é um app aqui que você consegue visualizar fotos e vídeos de forma simples e rápida. Aqui na tela de início você consegue colocar esse widget que é um atalho rápido. Eu consigo clicar e segurar na tela de início aqui, numa parte vazia e aqui embaixo vai aparecer algumas outras opções disponíveis. Posso clicar em Widgets, cliquei em Widgets, pode ver que ele vai mostrar agora em ordem alfabética os aplicativos que tem instalados aí com as suas devidas funções. Você vai navegar até o F, que é a letra aqui ó, F, e tal app Fotos. Cliquei aqui, ele vai trazer duas opções. Essa primeira, eu não vou entrar nessa opção aqui, mas ela diz que tem pessoas e animais de estimação. Ver destaques dos seus amigos e familiares incluindo animais de estimação. Quando você arrasta ela para lá, você também tem esse widget que ele permite com que você visualize fotos ali nesse formato 2x2. Só que como eu não tenho muitas fotos aqui de animais de estimação, nem de amigos, visto que é um celular de testes, eu vou usar a de baixo que é Suas Recordações. Vou clicar em Segurar e arrastar lá para a tela de início. Quando eu fizer isso, cliquei e segurei, arrastei para a tela de início, ele vai trazer agora um formato aqui ó, pedindo para que eu selecione uma moldura. Posso escolher aqui uma moldura. Eu vou escolher essa aqui ó, cliquei nessa moldura e ele vai mostrar agora como vai ficar ó. Olha lá que legal que ficou a foto. Eu posso agora clicar para um lado, arrastar, deixar maior essa moldura. Arrastando aqui, eu consigo deixar ela mais rápida aqui ó, deixar ela maior. Clique em Seguro, arrasto para baixo, arrasto aqui para cima, arrasto para um lado e para o outro, deixei ela maior. Cada vez que eu toco, ela altera a imagem. Ela me leva lá para o app Fotos, ó, abriu aqui essa opção e ele vai mostrar aqui, vai alterando essas opções. Lembrando que se você não for inscrito no canal, já fica aqui o convite para que você se inscreva. Ative também o sininho que você vai receber a notificação dos próximos vídeos. Todos os dias temos um vídeo bem legal aqui feito para você aprender algo novo. Então você só vai conseguir ver esse vídeo e ser notificado se você estiver inscrito e com o sininho ativado. Vamos seguir aqui. Vou clicar de novo na parte da foto. Ele vai mostrar aqui ó, relembra esse momento, está mostrando para mim. Eu clico para trás e ele já alterou. Mais uma vez, vai mostrar aqui, clico para trás, ele já alterou. E assim ele vai fazendo, vai alterando e você fica com esse atalho super rápido. Se eu clicar e segurar em cima, eu tenho algumas opções. E temos aqui ó, essa opção do remover e essa opção com o izinho ali, ele me leva lá no aplicativo do Fotos, com as informações do aplicativo e tudo mais. E se eu quero tirar esse widget, eu clico em cima, vou remover. Já removi, é simples e bem tranquilo fazer assim. Se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe com seus amigos e te vejo no meu próximo vídeo.